Eu sou fã do Nauta Então é um prazer aqui estar prestigiando esse sucesso dele Pra mim, pô, tá sendo incrível Todas as fãs deveriam ter esse espaço rosa Porque não é sempre que você pode ter a oportunidade de se maquiar com profissionais Eu acho que você fica mais confiante pra sair Tá muito boa mesmo Ai, só tem mulher bonita Fecha as life, life, life Dançar muito se acabar hoje Minha noção é a melhor bote que eu sei Minha noção é a melhor bote que eu sei Minha noção é a melhor bote que eu sei Minha noção é a melhor bote que eu sei Minha noção é a melhor bote que eu sei Uai, maquiagem sai toda, vem aqui, reforça a maquiagem, é muito bom Eu sou sinistro Sou foda Muita rapaziada que curte o avassalador, essa caixa tá bombando, graças a Deus aí Muita gente vem ver a nossa... Sou foda, sou foda, engraçado pra caramba Mas vamos que vamos Sou foda Eu sou sinistro Conhecemos pessoas novas, trabalhos novos, de outras pessoas também que gostam do nosso Passamos um gostar de... posso falar? Tamo aí, fazendo trabalho, agradando todo mundo por nosso trabalho aí Melhor que seu marido, um esculacho, seu amigo, no escuro, sem perigo Avassalador, um cara interessante, esculacho, teu amante Acha a Prime aí, tamo junto Mas eu sou foda Abre mais a blusa, me usa só no... Vou chegar lá em cima e... Rega a cena Acho legal fazer esse som que a galera abraça E tá na noite pra mim é um prazer, fazer a alegria da galera Eu também atorvo, imagino um milhão de coisas, sei lá Somos fãs do Naldo Primeira Mestre Maravilhoso, né? É Maravilhoso, né? Mas o cara é bom, o cara é um grande artista Vem a mulherada dançando, rebolando, quebrando tudo, cantando loucamente, é melhor ainda Vem e me faz relaxar, dança pra mim e me faz voar Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra gravar Vem e me faz relaxar, dança pra mim e me faz voar Vem e me faz relaxar, dança pra mim e me faz voar